Como ficar imune do coronavírus? Será que isso é possível? Meu nome é Laila Nasser, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo através do YouTube, se inscreva nesse canal aqui para receber mais informações. Eu sou facilitadora certificada de Axis Consciousness e há um bom tempo venho trabalhando com algumas ferramentas que posso dizer para você que sim, temos sim ferramentas que podem te imunizar de qualquer tipo de vírus. Inclusive, coronavírus. Qual é essa ferramenta, Laila? Muito bem, temos várias, mas uma delas eu quero falar aqui para você. MTV SS, ele trabalha todo o sistema imunológico do nosso corpo. Então, o que ele faz em você? Eu vou falar dele aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que já me assistem e querem ir para o objetivo desse vídeo, mas também quero falar para aquelas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo de como funciona o nosso corpo, tanta consciência de como o nosso corpo é formado. Então, talvez você perceba que você tem um corpo físico, mas você não percebe que você tem outros corpinhos aqui perto de você. Que eu falo que nós temos o nosso Wi-Fi, o nosso sistema energético, vibracional. Esse campo. Quando a gente não trabalha, a gente deixa alguns buracos, uns vazios aí. E aí sim que faz com que a doença entre primeiro trabalho nesses corpos que a gente não enxerga e chegue até o nosso corpo físico, assim como o coronavírus. Então, quando você começa a receber algumas ferramentas e alguns processos que trabalham toda a tua parte energética também, ele blinda o teu sistema, ele blinda você de receber qualquer tipo de nhaca que você está talvez escolhendo aí através da mídia receber, tá? Então, o primeiro movimento é trabalhar o teu Wi-Fi, trabalhar a tua vibração. O MTV, barras de axis, tem outras ferramentas aí disponíveis que você pode ir atrás e saber como é que funciona. Eu estou falando aqui do lugar que eu entendo e realmente aplico em mim o meu filho. São sete meses que o meu filho de quatro anos não comparece ao pediatra, né? Não por maldade nem nada, mas por não necessitar. Ele estava todo, a cada 20 dias ele estava no pediatra. Porque ele estava ranhento, porque ele não estava com sinusite, amidalite e tudo mais, as ites que aparecem aí quando a criança não tem o teu sistema imunológico fortalecido. E quando eu comecei a aplicar isso nele, comecei a trabalhar isso com ele, eu percebi que ele ficou mais fortalecido. Desde a alimentação, a consciência de oferecer saladinha e ele está ali se alimentando também. E isso acontece com o adulto também, não é só com criança não. Essa semana que passou, minha garganta ficou com bastante placas, bastante pus. E eu acordei de madrugada assim, digo, puta merda, foi minha voz, né? Não vou poder dar aula, não vou poder conversar com as pessoas. E não, existia voz, só realmente estava muito irritada, a garganta estava muito irritada. E nesse momento eu já comecei a aplicar o MTVSS. Então você pode vir para você se auto-aplicar e você também pode movimentar essa energia para outras pessoas também. E aí quando eu comecei a me auto-aplicar, eu adormeci novamente e continuei meu dia. E continuei aplicando. Várias vezes ao dia você pode fazer isso, não tem contra-indicação. O MTV, ele trabalha todos os sistemas de moléculas do teu corpo. Então todas as moléculas do teu corpo diariamente elas se modificam. Diariamente elas se reconstroem. E aí todo aquele movimento que não faz mais sentido para o corpo, ele se destrói e renasce em outro formato, né? Todas as tuas células, a pele, o cabelo, ele cai e voltam outros. E assim é como é nosso corpo. Então você tem essa possibilidade de receber essa ferramenta e perceber o movimento que vai acontecendo aí no teu sistema imune. E para minha surpresa, na terça-feira eu não tinha mais nada, 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 nada na garganta. Eu estava muito feliz. Nem percebi o que aconteceu porque foi muito rápido. Geralmente o normal são sete dias tomando antibiótico para ficar melhor, para poder dormir melhor, para não ficar congestionada de sinusite. Enfim, você deve saber e já deve ter passado por isso também. Então o que eu gostaria de trazer aqui para você é sim uma ferramenta que você pode aí ir buscar e saber mais, independente da tua cidade, independente de onde você está. Independente se esse vírus já chegou aí na tua cidade ou não, você pode receber essa ferramenta. Você pode receber esse processo em você e no teu corpo. E sim, existe um movimento de toque, o corpo precisa ser tocado. MTV, barras de axis ou facelift, eles vão te trazer uma consciência sobre o teu corpo muito maior. Então talvez você vai perceber que alguns tipos de comida que você não comia, você começa a comer. Alguns tipos de lugares que você não frequentava, como uma academia ou alguma outra atividade física, você começa a perceber o quão benefício e quanto contribuição pode ser para o teu corpo também, ok? Então não é só essa ferramenta que vai te imunizar, é um contexto sobre você ter mais consciência sobre você e teu corpo e perceber o que isso traz de contribuição para você e para a tua família também. Se fizer sentido para você, venha sim para uma classe de MTVSS, venha conhecer barras de axis e outros processos também. Eu vou deixar aqui embaixo o contato para você saber um pouco mais da agenda, em função aí desses locais que estão protegidos e a quantidade de pessoas para a classe também, que é uma classe ao vivo. E algumas classes online também vão estar acontecendo e você pode acompanhar no meu Insta, também no meu Facebook, ok? Um grande beijo, compartilhe nesse vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento que elas podem ser imunizadas sem receber nenhuma picada de agulha e nem esperar com que essa vacina chegue até a tua cidade. Um beijo, um bom dia para você!